e o final vou iniciar esse vídeo com esses três moedas raras do beija-flor certo e continuando vou mostrar do gato e olha essa aqui como é rara essa aqui ó a bandeira da copa um forte abraço para vocês que fica e deus com todos e as moedas mais cara da copa do rio de janeiro pessoal e veja só e as do gato quantas eu tenho eu tenho também eu já fiz uma curta o banco central para vender todas elas para o banco central eu tenho também mais rara o que as do beija-flor pessoal eu vou mostrar para vocês aí ó as três três do beija-flor tá vendo três do beija-flor eu tenho do símbolo das da copa o gato e aí é isso aqui pessoal eu colecionei da copa oi e eu vi na internet que o banco central tava comprando eu fui até lá e vendi algumas o preço variado e você que é colecionador de moedas e tiver algum interesse em alguma delas alguma coisa assim do tipo e aí é onde pagar mais me mande aí um zap aí uma mensagem dizendo onde paga o melhor preço nessas moedas tipo essa aqui do gato simbolo da copa e essas aqui ó símbolo e tem também do banco central pessoal do banco central tá vendo o banco central do brasil é o banco central né e tem a banca central o tanto futebol o mas a mais rara que o momento são as do beija-flor tá vendo a do beija-flor as do beija-flor e do gato aí o simbolo da copa vocês que estão assistindo o canal pessoal isso aqui é real viu as moedas tudo são real a minha mão aqui é o as do beija-flor uma duas e três curiosidade você que tem algumas delas que você não conhece pois veja e assista aí neste vídeo algumas moedas raras da copa do brasil rio de janeiro um forte abraço para vocês no canal e se inscreva no canal que a gente tem sempre novidade para mostrar para vocês tá bom um forte abraço aí para quem fica e deus com todos e fé e sem deus nós não somos nada é um abraço para todos vocês e vou finalizar aqui nas moedas rinhas